Aqui Cris Cury, passando para compartilhar com você, os seus ouvintes, o pessoal que te acompanha, um pouquinho de como foi a semana aqui na Secretaria de Cultura de Botucatu. Nós trabalhamos na finalização de mais um edital, dessa vez de credenciamento para os artistas da música e da cena que comporão as atrações culturais realizadas ou apoiadas pela Secretaria de Cultura durante o primeiro semestre de 2024. Então estejam atentos, porque nós lançaremos esse edital no início da próxima semana. Fizemos uma visita técnica à Praça Rubião Júnior para o início da montagem da nossa tão esperada Vila Natalina. Os eventos terão início com o acendimento das luzes no dia 2 de dezembro e acontecerão até o dia 25. A certeza de que nós teremos um Natal realmente encantado aqui em Botucatu. Estamos finalizando o plano de ação para adesão ao Plano Nacional de Fomento à Cultura por meio da Lei Aldir Blanc. Recebemos várias visitas essa semana e, entre elas, uma que nos emocionou muito, as crianças da creche rural Irmã Sissi, lá do Chaparral. A maioria dessas crianças pisou pela primeira vez na Pinacoteca e assistiram a uma sessão de cinema, que é uma parceria da Secretaria de Cultura com o Museu da Imagem e do Som. Durante o final de semana, uma atração muito importante, porque ela celebra os 50 anos do hip-hop. Então, vários coletivos se reuniram, o pessoal da Batalha da Secap, Copera Preta, Batalha da Cuesta, 014, Arte de Rua. Todos eles se reuniram para essa confraternização que irá acontecer na Praça da Pinacoteca, de sexta a domingo. No domingo, também, às 17 horas, pelo programa Musi Tour, da Secretaria de Turismo, a Caroline Violeira irá se apresentar na nossa estação ferroviária. E atenção, artistas! Até segunda-feira, dia 27, às 23h59, ainda estão abertas as inscrições para o PIPA, que é o nosso programa de incentivo à produção artística. 350 mil serão distribuídos aos projetos selecionados. Temos 14 exposições em cartaz para serem apreciadas na Pinacoteca, na Galeria Fórum das Artes, na própria Praça da Pinacoteca, na nossa rodoviária. Enfim, nos sigam nas redes para saberem de toda essa programação. E compartilho também com vocês que, a semana que vem, estarei em Brasília para participar do seminário sobre o novo regime jurídico de fomento à cultura no Brasil. Um evento importantíssimo, realizado pelo Ministério da Cultura e da Advocacia Geral da União, com a participação da ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Então, esse foi um pouquinho aí dessa semana agitada, sempre agitada, aqui na Secretaria de Cultura. Desejo a todos um excelente final de semana.